O passado é a parte de Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus O passado é pela prova de Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus O passado é pela prova de Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus O passado é pela prova de Deus Onde é? Onde é? Onde é?